Pato do Mato, a coisa mais linda, até o olho dele é diferente, olha aí. Esse é o Pato do Mato, o olho é fêmea, pelo jeito é uma feminina. Mas é mais linda também, totalmente diferente, chega a ser os patos super lindos. Queria que eles ficassem pertinho pra ele poder filmar os dois juntos. Isso é na beira da represa, olha que coisa mais linda, gente. É querer filmar os dois perto do outro, mas não dá pra filmar. Eles são lindos, olha que coisa mais linda, diferente, muito diferente, olha só. Pra quem nunca viu um pato, que ele é do mato, ele adaptou na represa. Só que ele é um pato selvagem. Só que eles estão muito manso aqui na cidade, olha só que coisa linda. Olha lá, o casal, pelo jeito. Olha lá, eles estão andando em volta. Olha lá, o machaco é no rabinho, como sempre. É todo pomposo, olha que lindo que ele é.